Aaaaaah! Aaaaaah! Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday We gonna party like it's your birthday We gonna sip a cate like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou abrir um baú lendário É isso daí, cara, eu tô no limite, irmão Tô no limite E eu quero muito, eu queria muito conseguir a carta cemitério Olha isso daqui que loucura, cara Baú lendário, mano, eu tava na rua Eu vinha milhão porque eu falei Mano, eu preciso gravar isso daí, pelo amor de Deus, mano Eu tô sentindo que vem cemitério E eu não quero ser trollado, irmão Então temos lá 2 minutos e 22 segundos Pra poder comprar esse baú lendário Eu vou comprar Eu queria muito comprar também esse lenhador Mas, primeiro que eu não sei se ele vai sair aqui De repente ele sai aqui, né, mano? Vai saber Aí eu não precisaria comprar Ou comprava pra ir pro nível 2, né? Mas eu não tenho gemas suficientes Infelizmente Se eu tivesse, eu compraria o lenhador agora Que é a carta que eu sempre quis Que eu sempre esperei ter E nada de aparecer, rapaziada Então, hoje eu vou abrir apenas Infelizmente Apenas o baú lendário Apenas, mas, pô É top, né, rapaziada? Bom, vamos lá Chega de papagaiada Eu quero ver o que eu ganho nesse baú lendário Eu ficaria muito feliz Se eu ganhasse o cemitério Porque é uma carta nova Que tá muito OP Tá ajudando muito nas estratégias, cara E acho que seria muito bom pra mim, cara Mas o lenhador é meu sonho, mano Eu não tenho lenhador Eu sou alucinado pelo lenhador O meu kit perfeito aqui Seria o lenhador e o cemitério Aí fechava Lacrava, irmão Então vamos lá Vamos abrir aqui o nosso baú lendário E torcer pra vir Um lenhador ou um cemitério, mano Eu não quero tronco Eu não quero tronco Então vamos lá, rapaziada É agora Vamos abrir esse baú lendário Espero que venha uma coisa muito top Espero que venha mineiro Ou cemitério Eu quero cemitério, irmão Vamos lá Partiu o lendário Vamos, vamos, vamos Partiu o lendário Partiu o lendário Partiu o lendário Foi, foi, foi Já Vamos, vamos, vamos Nossa, mano Não acredito O tronco, mano Ah não, cara Ah não Ah não, pô Puta merda, cara O tronco, mano Tá me tirando, mano Tá me tirando Não é possível Não é possível, irmão Não é possível, cara Meu Deus do céu A gente pede Esperneia Pro inscrito Eu pego o que eles querem Peço Ah, eles pedem Eu vou lá e tiro Sem querer Eu tiro na sorte Consigo tirar o que eles querem Aí vem o tronco O que acontece? Pra mim Pra mim Vem o tronco, mano Acredito, irmão 500 gemas 500 gemas no tronco, mano 500 gemas No tronco, mano Impossível, irmão Impossível Ó, já até tro... Fui trollado Não acredito nisso Cês tão acreditando Cês tão entendendo O que aconteceu? Eu gastei 500 gemas Pra abrir Um baú lendário Abri o baú lendário Tudo que eu queria Era o cemitério E o lenhador Não tirei nenhum dos dois Tirei a única carta Que eu não tinha também Além dessas duas Que era o tronco O lenhador Tava na minha Loja passada E faltavam 2 mil gemas Mais ou menos Pra poder comprar ele E aí Eu perdi ele Ganhei o tronco Renova As cartas Domingo épico E vem o cemitério Fala se o rapaz Não é zicado, irmão Fala se a zica Não veio do meu lado Dessa vez Eu não acredito, cara Eu não acredito Parece brincadeira, irmão Pessoal Desculpa aí Essa doideira, cara Mas É frustrante, rapaziada Frustrante Mas é isso daí Vamos ver se a gente Faz um milagre aí Roda a bolinha no farol Olha uns carros aí Guarda uns carros Pra ganhar um dinheiro Levantar uma grana Pra poder juntar aí Agora não faltam mais 2 mil gemas Faltam 2.500 Por exemplo É isso aí Muito obrigado Muito obrigado por ser trollado Supercell Tamo junto Rapaziada, é isso daí Hoje o vídeo foi bem Frustrante pra mim Pensei que ia ser uma coisa Muito top Já, mano Tava preparando uma Uma comemoração Muito louca E aí me sai o tronco Eu perco o lenhador Venha o cemitério E eu não tenho gema É isso aí Obrigado Pessoal, pra compensar aí Já mete o like Nesse vídeo aqui Rapaziada Porque eu tô precisando Do estímulo aí, mano Então deixa o seu like Aqui, rapaziada Mete o like Nesse vídeo Pra você Achar o bico comigo Comenta aqui O que você achou Desse vídeo Se você tá tão Zicado quanto eu Se você já tem Essas cartas Do cemitério E o lenhador Comenta aqui embaixo Cara Porque eu tô Na zica danada Eu vou ganhar tudo Menos essas duas cartas Pelo amor de Deus Rapaziada Espero que vocês tenham Curtido o vídeo E é o seguinte Rapaziada Vocês tão vendo aqui Desse lado Desse lado aqui Tem dois vídeos Que são os dois últimos Vídeos do canal E essa bola aqui Que tá aparecendo Aqui do lado Com o meu logo Clica aqui Se você não for inscrito Já se inscreve agora Rapaziada É isso daí Não me venham Com papagaiadas Mete o like Se inscreve E é isso daí Sneak Peek é aqui É nóis Fui E é